Pronto Tá, vamos fazer o seguinte, ó Pra início de conversa, então Você joga, Renan E você vai jogar o tutorial Tá? Não vai valer essa pra Gincano Tá Pra ele entender, né? Pelo menos como funciona o básico O que você acha? Tá, perfeito Guianas, eu só tenho uma péssima notícia O máximo é 10 minutos Mas é muito pouco Isso é ruim, não é muito tempo? É muito pouco tempo A bomba é muito grande? Não, não é, mas você vai entender Tranquilo, é só 3 módulos, tá? Então essa aqui é a rodada bônus Não, 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 vai tutorial Porque os módulos são muito difíceis aí, lembra? Tá Pode vir módulo pedreira, mano Bombas aí, o normal Aí você joga o primeiro aí Vamos então para o tutorial A primeira bomba, é isso aqui, né? É, isso aí Perfeito, Gabs, tá com o PDF em mãos? Sim, não, na verdade eu tô no PC Não em mãos, em mãos eu não tenho nada Só o mouse e o teclado Tá Vamos lá, 5 minutos, Gabs Ó, eu vou te passar aqui algumas informações Eu tenho 3 fios na minha tela Um deles é branco e os outros 2 são azuis Ok Tá Esse é só o módulo a respeito dos fios, tá? Vamos lá Você tem quantos fios? 3 3 fios, tá É, quais são as cores deles? 1 é branco, 2 são azuis Tá Se não houver fios vermelhos, corte o segundo fio Perfeito Olha, Gabi, você foi bem Pô Deu bom? Deu bom? Deu bom? Vamos, ok Ah, símbolos, tá? São 4 símbolos Símbolos, tá? Um é um ponto Um é um ponto de interrogação de cabeça pra baixo Outro é um C virado com um ponto no meio Outro é um E virado com um trema E o outro é um espelho de mão Parece um espelhinho de mão Naquele que você pega na mão assim e se olha no espelho Peraí, qual que é o primeiro, né? Interrogação invertida Verticalmente Tá Peraí, deixa eu entender Apenas uma coluna abaixo contém todos os 4 símbolos do teclado Pressione os 4 botões na ordem que um símbolo aparece de cima pra baixo Tá Repete Interrogação virada De cabeça pra baixo Interrogação de cabeça Ah, ah Ser horizontalmente virado com um ponto no meio Ah E horizontalmente virado com um trema Você sabe o que é um acento trema? Não sei, quem você acha que você tá falando, mano? Que porra é um trema, velho? Dois pontos em cima Dois pontinhos, beleza Tá, ok E um símbolo que parece um espelho de mão Daqueles que você segura assim, sabe? Tipo uma lupa, tá, ok Você vai primeiro clicar no tre... No E com trema, tá Vai clicar no espelho Espelho Vai clicar no C E por último você vai clicar no ponto de interrogação Perfeito, Gabs Vamos Agora botão vermelho Escrito aperte Botão vermelho Escrito aperte Tá Vamos lá Se o botão é branco Se o botão é vermelho E no botão está escrito segure Pressione imediatamente E solte o botão Não está escrito segure Tá Se tem mais de duas pilhas Quantas pilhas tem na bomba? Vamos ver Treze Uma Uma gorda e duas palito Tá Na verdade duas... Não, uma gorda e duas palito Tá certo, tá certo Tem o indicador aceso escrito FRK? Nossa, botão do nome bom pra ter Vai ter essa bosta aí Tá Tá, então no caso Aperta e segura o botão E vai soltando E vai pra soltando Um botão Não, é eu que tenho que ir pra cá Peraí Calma, para de ir, cara Se você começar a pressionar E segurar o botão Uma faixa colorida irá acender A direita do módulo Tá, branca Tá, faixa branca Solta quando o marcador do tempo Tiver um 1 E em qualquer posição Número 1, né? Isso Em qualquer posição 3, 2, 1 Perfeito Pets a zero Parabéns Você fez o tutorial Pode Agora, peraí Agora vamos fazer isso Só que ele é o cara da bomba? Será que é assim que a gente vai jogar ou não? Agora, Guinness Nós vamos fazer uma bomba pra você Você Vai ser a sua bomba Bomba normal 10 minutos 5 módulos Vou até virar o boné Peraí Agora eu vou virar o boné 5 módulos 5 Vai lá Agora começa o gincano Entendeu? Vai, vamo Transmite pro seu pai Vamo ver Já tô Não tô? Você é pai dele? Tá Tá, cinta-se Você não sabia? Não, bom saber Eu achei que você era o meu pai Cara, tem um modo Um erro e explode Isso aí obviamente Tá fora de cogitação Ok Dei Vai lá, Gabs Agora é você e o Guinness Vai, Guinness Só que agora tá valendo Seu cretino Joga certo Não tava valendo? Agora tô triste Aquilo é aquecimento Aquilo é aquecimento Ah, qual é? Pelo amor de Deus Ah, fala, fala Vai, 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 vai Não pode parar de falar Senão vai explodir Fios Fios É Tá Quantos fios tem? Seis Seis fios É... Tem fio amarelo? Tem um É o primeiro Tá Tem um fio amarelo E tem fio branco? Não Sem fio branco Tá Putz Calma aí Peraí É... Tá, tem um fio amarelo Isso E não tem fio branco Não Não tem fio vermelho? Tem um fio vermelho Putz, véio É muito confuso Caso contrário Caso contrário Tem que ficar casando Corta o quarto fio O quarto? É Nice God Games Então, boa Ok Vamos, vamos Próximo Tá Procura um chamado Jogo da memória Memória Alguma coisinha Jogo da memória Putz, grila Gênio Gênios Deve ser o gênios, né? É memória Literalmente memória Memória? Ixi Tem números Aqui, achei, achei Achei, achei Tá, tá Lê aí que vai precisar Esse aí é punk Pressione o botão correto Para continuar Para o próximo estágio do módulo Complete todo o estágio Para desarmar o módulo Tá, já entendi Eu sou burro Mas nem No visor Tá aparecendo o número 3 Número 3? Aperta o botão Na terceira posição Obrigado Beleza Próxima rodada Tá aparecendo o número 1 Aperta o botão Com o número 4 Ok Agora apareceu o número 4 No visor Explodiu Brincadeira Brincadeira Ok, qual é, mano? Aperta o botão com o número 4 Perfeito Show Vai logo, filho O próximo agora aparece o número 1 No visor Aperta o botão na mesma posição Que você pressionou do estágio 1 Ixi Qual que era o primeiro mesmo? Ok, fiz Relaxa Tá Tá Agora 1 De novo Aperta o botão com o mesmo número Que você pressionou do estágio 1 De novo Vai, repete Repete Vou Let's go Era Era o número Não a posição O botão com o mesmo É, o mesmo número Você lembra qual era o número? Não Estou entre 2 e 3 2 ou 3, Gabs? Ai, meu Deus Eu não estou Foi, foi, foi Tá, agora tem um que Porra, eu não sei o nome desse fio É outros fios Só que tem uma coluna de Numerável de 1 a 3 E A, B, C Nossa, se fodeu, Guinness Não, relaxa Fios sequenciados, tá Muitos painéis e fios, tá Mas apenas um painel visível de cada vez Putz, grila Mude para o próximo painel usando o botão baixo E para o painel anterior usando o botão em cima Não mude para o próximo painel Tá, tá, vai, vai, vai Tá, ok Tá, primeiro painel Tem 3 fios vermelhos Você vai me falar a primeira aparição do fio vermelho Depois a segunda aparição E depois a terceira aparição Entendeu? Tá escrito aí Tem, tipo, a primeira aparição, a segunda aparição Tá, ok A primeira aparição do fio vermelho é Isso é um 0, não, C? Não, ele tá no A Oi? Lê tudo Que tem tudo que tá escrito na primeira aparição do fio vermelho Primeira aparição do fio vermelho Corte se conectado ao C Beleza, não está Segunda Segunda aparição agora Corte se conectado ao B Beleza A terceira Terceira aparição do fio vermelho Corte se conectado ao A Ok, perfeito Vamos pro próximo Agora no próximo tem dois fios azuis E um vermelho Ou seja, é a primeira e a segunda aparição do fio azul E a quarta do fio vermelho Mas não são três fios? Então Dois azuis e um vermelho Então por que você falou quatro? A quarta aparição Porque a quarta aparição dele Já apareceu três antes, lembra? Ah, é Verdade Nossa, você é esperto Olha só Vamos embora Primeira aparição do fio azul Corte se conectado ao B Não Ok Segunda aparição do fio azul Corte se conectado ao A ou C Ok, cortei Quarta aparição do fio vermelho Corte se conectado ao A ou C Beleza, cortei God Games Próximo Somente um fio preto Só um fio preto Só um fio preto? Tá É Corte se conectado ao A, B ou C Foda-se, ok Dois azuis agora Dois azuis? Então é a terceira e a quarta aparição do azul, né? Isso Tá, corte se A primeira A terceira A terceira aparição da primeira Desta rodada Vai, corte se conectado ao Peraí, qual que é? B B Tá, não tá Ok, e o segundo? Corte se conectado ao A Foi God Games Tá, agora Esses foram fáceis Tá, esses foram fáceis Agora Procura a palavra Vem V-E-N-N Vem? Uhum Vem pra onde? Brasília? Nossa Caraca Tá, peraí Vem Diagrama do vem Diagrama do vem É essa bosta aí? É Tá, é o seguinte Você vai ter que me guiar Precisamente agora A gente tem que se livrar De seis Fios Seis Você tem quatro minutos Gabs Para de me apressar Cara, acabei de começar Nem sem jogar Essa merda Nem tenho jogo O primeiro fio Ele é branco Não tem LED E tem estrela O que eu tento fazer Aqui? Que? Esse aí foi o que Quebrou o cabelo E eu tô Esse aqui é um saco Ele é um fio branco Não tem LED Mas tem estrela Ah, fio branco Não tem LED E tem estrela Eu corto ou não corto? Cala a boca Deixa eu pensar O fio é branco O fio O fio é branco O fio O fio é branco Ele tem LED E não tem estrela? Não, ao contrário Não tem LED Mas tem estrela Meu Deus Eu começo da onde Nesse diagrama Do C? Para onde que eu vou Sentindo o horário Antes de horário Ou como que eu faço Isso aqui, cara? Que merda é essa? Você tem que pegar A secção De todo o diagrama Que contém A interseção De algo Que é branco Sem LED E com estrela Eu consigo sentir O cheiro da fumaça Saindo da cabeça do gato Repete os fios Vai, repete Ele é branco Sem LED Com estrela Você tem 3 minutos Para de me apressar Ai, aqui não fala Se o fio é branco O que eu faço Com o fio branco Ele é branco Não, ele é branco Branco Sem LED Com estrela Calma Calma aí Branco Sem LED Com estrela Chate Eu vou morrer Eu achei o com estrela E o que não tem LED Como que eu sei Eu não sei Eu não sei fazer isso Eu não sei fazer essa merda Eu não sei fazer essa bosta Foda-se Tá, então vamos trocar Vamos trocar Tem um, ó Tem um aqui agora Eu não sei o nome disso A gente nunca fez Ele é um visor Cheio de setinha E com botão escrito Enviar embaixo Se vira Me ajuda Me ajuda Me ajuda, Zé Felipe Peraí Enviar embaixo? É, mas eu não sei O que isso quer dizer É uma senha De cinco dígitos Nossa, até te dei errado Tá, ok Achei aqui Você tem dois minutos A respeito da senha Para de expressar Ó Os botões acima e abaixo De cada letra Irão rodar Pelas possibilidades Daquela posição Tá Apenas uma combinação Das letras disponíveis Vai combinar Com uma das senhas abaixo Pressione o botão de enviar Quando a palavra correta For inserida, tá Quais são as letras Que tem aí C, M, Y, H, K C, M, Y, H, K C, M, Y, H, K Isso Você tem dois minutos Peraí Mexe as letras Vai para cima e para baixo No Y No Y Tá Que letras que tem C, M, K, H, K C, M, R, H, K C, M, G, H, K C, M, X, H, K C, M, S, H, K Mas como que eu sei Qual que vai fal... Hã? Tenta escrever cinto Cinto Com essa ou com C? Com C, né? Ué, tem cinto? Não tem, não dá Na segunda A segunda letra Só tem O e U de vogal Ó e U Tá, peraí, peraí Ó e U de vogal Um minuto, Gabs Ai, puxa Só, filha da puta Tenta a torta, touro Touro Tá Touro Não tem U na terceira Ai, puta Gabs, eu vou morrer, Gabs Tem U, né? Deixa eu ver se tem alguma Que tem U É, dá para fazer lugar? A palavra Não Caraca É 40 segundos, Gabs Ah, calma É muito pouco tempo, cara Bota mais tempo Dá para colocar Veado Nem cabe veado Moleque Veado tem seis letras Gabs Seu burro Seu idiota Veado tem cinco É o amor Moleque Esquece o veado 27 segundos Acalma aí Pode ser consoante na segunda Coloca a flora Flora, dá? Ah, não Não tem U na primeira Seu? Tá na segunda É, cheio Não Ah, eu vou morrer Outros segundos Outros segundos Eu vou ser Eu vou ser Corra Foda-se Corra Corra, não deu Corta Não deu Corre Morri Ai, vai Ai, vai Ai, vai Ai, vai Você me deixou Eu quase bati meu dedo Mano Eu passei mal Na parte que o Guinness Falou que virado Que eu sei Nossa, Guinness É muito burro Cara Eu tô sob pressão Cara Tá ligado? Nossa, eu vou te assassinar Eu vou te assassinar Eu vou até virar boneco Porque você não é digno Você não é digno Mano Não, na moral Cara Ô, Gabs Posso ser bastante sincero? Você foi muito melhor Do que eu pensei que você ia Foi guarde Foi um herói Foi guarde Ok, estou surpreso Eu achei que ia tomar uma Uma parada É porque o diagrama de vem Ele é muito difícil A gente demorou Uma pá pra aprender Aquele diagrama maldito Eu nunca vou aprender isso Não, e tem outros ainda, Gabs Você vai ver ainda Mas enfim, ó Primeiro, ok, não deu certo Mas eu anotei que o Guinness Fez três módulos Tá Tá, então beleza Vamos lá, Gabs Agora chegou a minha vez Por favor Acerta Aqui, tá certo, né, Guinness? Aham Se quiser errar tudo, pode, hein? Não pode, não pode, Guinness Dupla GG, vambora Vamo lá Solzões agora Ok, vamo lá, Gabs Vamo começar então com Ok Nossa, eu tô muito fudido Gabs, símbolos Os símbolos Lembra do espelho invertido e tal Lembra, vai pra lá Rápido Ó, estrela Estrela Que Que É, um Q Parece um Q emendado Tá ligado? Parece um Q emendado Achou? Não Tá Eu não sei O que seria um Q emendado? É um Q pra baixo? Letra Q É um Q broxado Parece uma letra Q Parece uma letra Q Broxado Que que é broxado, porra? Chado, pinto pra baixo Ah não, esse é o espelho Fala outro Fala outro Cara, tá Tem um C Um C dentro de um círculo Parece aquele símbolo de corporation Sabe? Ok, beleza Tá Beleza Ó, tá E o outro símbolo, mano É o máximo que eu posso te dar de informação Parece uma steta Parece um bus Teta caída É, achou? Achei, tá Ó, é o primeiro copyright Que é o que você vai tomar Espero que você tome no seu canal É as tetas caídas Teta caída É o Q emendado E a estrela Perfeito, Gabs God Botão Botão É um botão amarelo escrito aperte Botão amarelo escrito aperte Puta que pariu Pera aí Esse eu não fiz ainda É um dos quatro botões coloridos vai piscar Fiz? Não, esse aqui eu não fiz não Ah não, esse é o Genius Burro, pera aí Botão A respeito do botão Você é muito burro, Sozones Pelo amor de Deus Qual que é o nome do botão? Aperte O nome do botão O nome dele é Cleberson Se o botão é amarelo Pressione e segure o botão E vá para soltando um botão Tá, pera aí Espera, espera, espera Repete essa informação Que eu acho que você falou errado Vai Se o botão é amarelo Pressione e segure o botão Tá Aí agora Tá Qual faixa pra... Ó Que é branco Tá Branco, azul Tá Solte quando o marcador do tempo Estiver com um Em qualquer posição Marcar um Aí você te solta Você podia ter falado um pouco mais rápido Isso, né Gabi? Meu Deus, Gabi Espera Ok Ah, o alarme Beleza, Gabi Deu certo Calma a boca Ok, perfeito Gabi, lembra aquela dos módulos? Não Tá, primeira aparição de fio vermelho Primeira aparição de azul Lembra? Lembro Lembro, lembro Vai para lá Primeira aparição de fio vermelho Qual é? Primeira aparição de fio vermelho Corte-se conectado ao C Perfeito Primeira aparição de fio azul É... conectado ao A Ao B B? Não Perfeito Gabi, boa God Games Segunda aparição do fio vermelho Ah, presta atenção Eu só vou falar Se tiver conectado você corta Eu vou falar a sua letra Pode ser? Tá Qual que é o fio mesmo? Segunda aparição do fio vermelho B Não Terceira É A Perfeito Primeira aparição do fio preto A, B ou C Perfeito Gabi, God Vamos para o próximo Quarta aparição do fio vermelho Eita, quarta já A ou C Tá Segunda do preto A ou C God Gabis Agora Quinta do vermelho Quinta do vermelho B Sexta do vermelho Caraca, quanto vermelho, véi A ou C Perfeito Agora Terceira do preto Ixi, B God Gabis Já empatamos com o Guainas Agora é o seguinte Nós vamos lá voltar no diagrama Fala qual que é a letra que tem lá B Tá, lê o que que tá escrito no B Corte o fio se a bomba tem duas ou mais pilhas Cara, tem Ok, eu vou cortar Vamos ver se você fez certo, Gabis Perfeito, Gabis Perfeito Boa Boa Falta cinco Pega o círculo Pega o círculo do LED Achou o círculo do LED? Não Achei Achou? Tá Agora olha o círculo do fio vermelho Achou? Achei Ok Vai onde os dois se convergem E fala qual que é a letra que tá lá Tem um problema Acho que tem quatro letras Não Só os dois Corte o fio Corte o fio se o último dígito do número da série é par Eu acho que é isso aqui, né? Se o último da série é par Não é par Tá Vamos lá Agora, Gabi Vamos pro próximo fio Gabi, você tem cinco minutos Gabi, você tá tranquilo Tá tranquilo, Gabi Tá tranquilo Ah não Ó Pega o círculo correspondente ao fio azul Pegou? Peguei Agora o da estrela Onde os dois convergem Qual que é a letra? Calma Para de rir, cara Tá tranquilo, Gabi É o P Corte o fio se a bomba tem uma entrada paralela O que é uma entrada paralela? Eu acho que é isso aqui em cima Eu vou cortar no risco mesmo Errei Tá Gabi Fio vermelho e estrela Conecta os dois Guinás, não tinha fio branco Por favor, Gabi Foca em mim, por favor Fio vermelho e estrela Conecta os dois Por que eu precisava de fio branco aqui? Guinás É o Gabi Por favor Fio vermelho e estrela Conecta os dois Fio vermelho e estrela Fio vermelho Tá Ok Achei B É Corte o fio se a bomba tem duas ou mais pilhas Pode cortar Perfeito Fio vermelho apenas Só o fio vermelho E aí E aí Vai cruzar onde essa merda? Nada Só o fio vermelho Pega onde tá o fio vermelho Só Só esse círculo Não vai cruzar com nada Só fala Gabis, essa aqui é fácil É literalmente só pegar o círculo vermelho A letra tá espalhada Eu não sei onde tá indicando a intersecção Essa bosta não sabe indicar Não tem intersecção Corte o fio Então exato A letra não tá na intersecção É esse o seu problema Ok, fala, fala Não Corte o fio se o último dígito do número de série é par Qual que é o número de série? É par? Não é par Então não corta Então tá, ó Agora só pega o do LED Só o do LED Tá Qual que é a informação? N Não corte o fio Não corte o fio Então algum tá errado Tá errado Gabis, vamos pro jogo da memória Número 3 3 3 Para de rir, Guilherme Para de rir, cara É triste isso É triste uma coisa dessa acontecer Rápido, Gabis Calma, calma Qual o número que tá sendo subido Seu bunda do caralho Pressione o botão na terceira poção Ok Número 3 Pressione o botão na primeira poção Ok 2 Pressione o botão com o mesmo número que você pressionou no estágio 1 Que é na terceira poção Perfeito Eu tô confuso 4 Isso é que se vire É 4 Calma Pressione o botão na mesma posição que você pressionou Pressione o botão no estágio 2 Não, eu tenho certeza que era esse Ah, era a posição Tá, tá 2 2 2 De volta pro início Você foi boa Você foi boa Tá, de volta pro início 2 De volta pro início 2 De volta pro início 2 Meu Deus Segunda poção Segunda poção Segunda poção Ok 4 É, mesma poção que você pressionou o estágio Posição Posição Você pressionou no estágio 1 Perfeito 2 Pressione o botão com o mesmo número que você pressionou no estágio 1 Perfeito Perfeito Tá 3 Pressione o botão na mesma posição que você pressionou no estágio 2 2 Isso, burro Tá Gabs, muito foco agora 4 Pressione o botão com o mesmo número que você pressionou no estágio 3 3 Puta que pariu Aí eu não tô vendo aí com você Se morrer, morrer Qual que era o estágio 3 mesmo, por favor, fala Estágio 3? Eu não lembro qual o número que tava aparecendo lá Eu acho que era o AAAAAAAA Vamos Vamos Oi? Corta o colorido, colorido, corta o colorido Confia Cortei Não, beleza Valeu, 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 Gord, ok Valeu, valeu É, então eu fiz 4 módulos, tô levemente à frente do Guinness Você explodiu? Explodiu Explodiu, mas ele fez 4 É Agora vamos fazer o seguinte, Guinness, o que você acha? Vamos aumentar um módulo? Vamos Vamos Tá, perfeito Vai lá, Guinness, eu vou te telar agora Eu tô com medo E o Gabs não vai jogar? Pra ele ter o videozão dele? Não, hoje não, hoje não Eu jogo na próxima Ué Eu tô sem o game Ah, ok E eu gosto de dar as opções, eu gosto de dar as instruções Vamos lá, então Ai, que nervoso É que eu tô nervoso pelo Guinness Eu tenho que receber o dinheiro da rescisão, porque eu fui demitido Fios, fios Fios normais Fios Respeito dos fios Quantos fios? Quatro Nossa senhora Se houver mais de um fio, tem mais de um fio vermelho? Não tem nenhum fio vermelho Caso contrário, se o último fio for amarelo, o último fio é amarelo? Branco Caso contrário, se eu ver exato, tem um fio azul? Tem dois fios azuis Caso contrário, se eu ver mais de um fio... tem mais de um fio amarelo? Não tem fio amarelo Corta a porra do segundo fio, então, caralho Tá Procurei agora algumas... é um quadro cheio de palavras Palavras É... tá, um quadro de sim, você é, display, ok? É isso aqui? Tá, ok Esse eu não fiz ainda, deixa eu entender Ok Leia... Para de rir, deixa eu entender, caralho Leia a exibição e... ó, prestem atenção que o gente tá prestando atenção Eu uso um passo 1 para determinar qual legenda do botão ler Usa... Para de ir, eu tô te ouvindo Usando a legenda desse botão, usa o passo 2 para determinar qual botão apertar Para de rir, caralho Repita até que porra do módulo seja desarmado, tá bom Baseado na exibição, leia a legenda de um determinado botão e prossiga para o passo 2, tá bom E agora? Tá, tá aparecendo o visor, a palavra mais Adição, mais Mais adição, tá, é... são 6 visores, né? Isso É a coluna da direita, a segunda Repete A coluna da direita, a segunda A palavra repete Ah, desculpa Não tem palavra... não tem palavra repete aqui Aí você vai olhar na palavra repete e vai ver... e vai ter um monte de palavra na frente Você vai me falando quais delas tem que aí eu aperto Aqui não tem, ó, sim, você é, display, ok, tá falando nada sem sela, sela com C, não vazio e tem uma que não tem... Gabs, Gabs, na segunda parte tem uma listona de palavras, você vai olhar na repete todas as palavras que tem na frente E vai me falando de uma a uma Ok, aham, aham, claro, próximo que... Calma, filha da puta Uma por uma Diabo Qual a primeira? Aham Aham Ok, foi, aham, beleza Segunda palavra, no visor tá escrito vazio Vazio? Tá escrito Vazio é o que minha vida significa nesse momento, cara Você acredita... Guinas, é complicado, sabe por quê? Minha vida, cara, às vezes eu me perco pensando Cara, pensa mais na minha vida, eu tenho sete minutos pra tirar essa bomba, mano Eu tô tentando te passar a calça, não deixa, ó, segunda coluna, segunda filha... segunda coluna, a do meio 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 Meio, acento Quê? Meio, acento Pronto Não tem acento Não tem pronto Ok Não O quê? Não O quê? A palavra é burro Não tem Ah, nada Nada God Próxima e última Tá escrito Calda com U Tá, ok É a fileira da... a coluna da direita, a última Para de rir, seus olhos, filha da puta Eu vou estourar essa bomba no teu cu Faz atenção Ah, é a palavra, você é muito burro, né? Isso, não tem o que fazer Pronto Pronto o quê, cara? Não tem, não tem a palavra pronto Nada Também não tem Esquerda Esquerda? É Não tem O quê? Tem God Games, tá Gabs, Gênio Quiz O Gênios lá Gênios, tá Gênios Gênios Eu não sei nem escrever Tá, tá aqui Piscou o azul Eita, caralho Piscou o azul? Uhum O azul é o de cima, né? Eu tô usando Flash azul Zero erros O quê? Usando a tabela correta abaixo Pressione o botão com a cor correspondente O botão original vai piscar Seguido de outro Repita essa sequência O azul é o de cima, né? É Clica Gabs, tá piscando o azul Qual que eu tenho que clicar? No de cima Gabs, você errou Gabs, tá piscando o azul Eu tenho que clicar em outro Qual eu tenho que clicar? Gabs O número de série Tem vogal? Ai, caralho Por que você só fala isso agora? Tem, tem vogal Tá, se o número de série Contém Como que o número Tem uma vogal? Foda-se 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 essa merda Tá, botão pra apertar Você errou uma vez, né? Que isso? Verde Beleza Foi Agora a segunda cor é verde Que tá piscando Azul Perfeito Agora é Amarelo Vermelho E a última Azul Verde Não pode ser verde Não pode ser verde aqui Tá Nossa Oi? A última é azul Ah, tem mais, seu idiota Verde de novo Ok, perfeito Com trema Com trema E é isso aí Trema Tá É a trema É o espelho É o C E o Q E o Q Perfeito 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 Ah, memória Jogo da memória Tem um 4 no visor 4 no visor Tá Ó, 4 no visor Quarta posição Ok Olha o número Burro Olha o porra do número 2 Pressione o botão Na mesma posição Que você pressionou No estágio 1 Beleza 2 Mesmo número Que você pressionou No estágio 1 Lembrou? Otário De novo De novo Sim Mesmo número Número Não poção Ai, número Acho que é isso Ai, eu errei Tá, calma Tá, calma Vamos lá De novo Desde o início 1 Tá, segunda poção Ok 1 de novo Botão com o número 4 Ai, qual que era o botão Que estava aqui Quatro Clicou? Sim, agora é o 4 Perdão Pressione o botão Com o número 4 De novo Ok 2 Botão Na primeira posição Ok Último É 3 Ah, tá Pressione o botão Com o mesmo número Que você pressionou No estágio 4 Burro Vai agora Que que era Que que era É o mesmo número É o mesmo número Acabou de clicar Eu não lembro Eu estava focado No primeiro Dois Você estourou o nosso cu Parabéns Era um Porra Eu não ia saber Mano Eu estava focado Eu acho que ele ia perguntar Na primeira Tá ligado Eu estava Anos luz à frente Eu estava incrível Pô, mas foi bom Cara Foi 5 módulos Foi E eu fugi do diagrama de vem ainda Eu passei daquele Boa 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 Foi boa Foi bom Foi muito quase Tá ligado Real Na verdade Quem vai editar Vai ser a produtora Então você meio que Tá xingando No cara de graça Coitado Produtora Um beijo Eu preciso de editores Se vocês puderem Aceitar meu serviço de graça Eu quero Eu preciso Porque eu não tenho dinheiro Mas eu quero editor Olha só Eu tô gravando essa tela Porque assim Eu gravo separado Pra depois eu juntar Aí você tem que só Deixar a tela cheia ali E me colocar É porque antigamente Eu gravava com o layout certinho Mas agora eu gravo separado Porque às vezes Eu tenho que trocar No meio da gameplay É só pra explicar Porque às vezes Eu queria explicar Por que que eu gravo Desse jeito Bora logo, cara É isso Deixa tu ficar aí Com os editores Vai que eu consigo Um job aqui com eles Umas edição da hora Tá maluco, velho Tá atrapalhando a entrevista O cara fez um merchan No meio do poço Tá ligado Eu fui demitido, cara Eu tenho empreendedor Fui demitido Ok Deixa esse merchan Vai ficar engraçado Vai ficar boa Vai ficar bom Tá certo isso aqui, Guinness? Tá Tá certo Vamos lá então, Gabs Seriedade, Gabs É a minha vida Que tá aí em jogo É, porque a minha Tava safe Perfeito, Gabs Vamos começar então Memória, Gabs Brincadeira, brincadeira Vai, pode É, ok Vamos para as palavras, Gabs Palavras Tá, ok Já vi que é coisa boa A palavra que está no visor É calda com L Calda Calda com L? L Calda com L É segunda coluna O do meio Ok A palavra é ok Desculpa Eu estava esperando Achei que você tinha dado positivo Meio Meio, ok Perfeito Próxima palavra do visor É, mas Vamos embora M-A-S M-A-S Eu sei o que é mas Coluna da esquerda É a última A última da coluna da esquerda Próximo Próximo A palavra é próximo Caralho, velho Essas palavras crota, mano Que Que tem Com um ponto de interrogação? É, com um ponto de interrogação Tá Eu estava em dúvida Se ele falou Que normal Ou se era a palavra Ok A palavra no visor É ok Tá É Coluna da direita Primeira Aperta 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 Certo Não Meio Não Sim Foi Perfeito Boa, boa Boa Begs as Eves Agora é o seguinte Tem uma palavra Aqui em cima Com as setinhas Pra eu mudar a letra Pra cima e pra baixo É aquela mesmo Que estava no Guinness Na primeira dele lá Lembra? Ai meu Deus do céu Eu lembro bem Lembro bem É dessa merda Aqui do cacete Tá Ok Qual que Quais são as primeiras letras Vamos fazer diferente T C V M X São essas as cinco letras E C V M X É T T C V MX Peraí Você está falando da primeira posição A primeira letra A primeira letra é T É T T T Você pode trocar a primeira letra Posso T K U N M Q T Peraí T K U N M Q T K U M M Q T K Tá Tenta Torta Torta Não dá Touro Que é o meu tio A única vogal na segunda é E Tá Peraí então Deixa eu focar, cala a boca Tem R Aonde? Na segunda Tem Trato Trato Não dá A única vogal na terceira é O Tá T K U M M Q É isso que você falou? É N M Q É M N Q É Tecla Tenta tecla É tecla ou tinta? É tecla ou tinta? Tecla Perfeito Bex as Evs Vamos Agora Mas é difícil Vamos lá Agora aqui ó Os fios Lembra do diagrama? Volta pro diagrama O de Vem Calma, esse aqui vai ser tranquilo É quatro fios só Vamos lá Tá Você vai procurar Somente o do fio azul Só o do fio azul Tá bom C C é corte o fio Peraí só um segundo mano Que eu tenho que tirar o do Guinness Que tava dando a música Tá O do azul é C corte o fio né Sim Cortou? Cortei Vamos pro estrela agora Estrela Só estrela Estrela é o C Corta o fio Ok Estrela e LED Os dois Estrela e LED Estrela e LED? É Para de falar desanimado Fica feliz Não, eu sou muito feliz Pode ir Tá Corta o fio Se a bomba tem duas ou mais pilhas Tá bom Perfeito Beggs Gabs, vamos de volta Para aquela das palavras Lembra? Do tecla Mais um Tem mais um desse Ah meu Deus Mais um dessa merda Vamos lá Mas tá tranquilo Presta bem atenção Não tem vogal Nem na primeira E nem na segunda Tá bom Então é fácil Peraí Qual que é? E a única vogal Da terceira é O Tá É Tá, peraí Peraí Para, desliga essa merda Cara Pelo amor de Deus Ficou essa bosta o dia inteiro Quase, mano Eu saí de casa Voltei e tava essa merda ainda Perfeito, Gabs Vamos lá Tranquilo Qual que é a terceira? O Não tem vogal Nas duas primeiras E a única vogal Na terceira é O Vai Flora Flora Perfeito Flora Gabs Maravilhoso Jogo da memória No visor Tem um 3 Jogo da memória Eu vou matar o Gabs O visor tem um 3 Gabs Tá Ok O visor tem um 3 É, pressiona o botão Na terceira posição Terceira posição Ok Presta atenção nas letras Nos números Ó, visor 3 de novo Em primeira posição Ok 2 Pressione o botão com o mesmo número que você pressionou no estágio 1 No estágio 1 Era 2 Ok Avisor 3 Pressione o botão com a mesma posição que você pressionou no estágio 2 Posição do estágio 2 Posição do estágio 2 Burro Perfeito Agora é 3 Agora é 3 Pressione o botão com o mesmo número que você pressionou no estágio 4 Foi agora Mano, eu acho que era 3 Vambora, empatamos com o Guilherme já Vamos ganhar, Gabs Agora procura um que tem MHZ 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 É, vai Nossa Achei É o código Morse Eu não sei Tá Que que eu Ah Tá, ó Essa aqui vai ser foda Tá, pera aí Ó, Gabs Eu vou te ditar, tá? 1, 2, 3 Procura um que é 3 pontinhos Aham Que que tem nesses 3 pontinhos É quantos pontos, Gabs? Que compõe isso aí Nossa, que vai ser foda Quantos pontos que eu compõe o quê? Que compõe cada código aí Que eu realmente não sei Quatro Quatro? Tá É 1, 2 Parece que tem uns que é 5, é mais Mas é número Número é 4 e letra é... Não, letra... 4 é letra... Cala a boca, presta atenção Ó, ó Ó Três pontinhos Um pontinho Dois pontinhos com uma linha depois Tá? Que? Gabs, ó Três pontinhos Tem alguma coisa aí com três pontinhos? Tem O que que é? V V Tem alguma coisa com um pontinho? Não, pera aí Mito É S Um pontinho? E Tá Tem alguma coisa com dois pontinhos? Uma linha e um pontinho? Tem F Cef Cef Cef, tem alguma coisa aí com Cef? Eu preciso dar um chute Olha, não tem nada com Cef O que tem aqui é senado Deve ser senado Acho que você falou errado Qual que é os megahertz aí que tem pra fazer? 3.565 5.565 É Vai ter que ser Vamos lá Errado Temos só mais um chute, Gabs Meu Deus do céu Vai, vai, vai Fala certo 20 segundos Vai Vai, me dá um chute aí, Gabs Me dá um chute Ixi, eu não posso chutar Você tá longe Chute do quê? 3.565 Ah Cara, diz isso Eu vou no 3.592 Vai no surf, surf Surfe Agora você sabe, filha da puta Eu não sei Eu chutei Você falou pra chutar 3.572 Vai no surf Ok Eu empatei com o Guinness nessa Perfeito Ok Tá Posso elevar a nossa gameplay? Pode Vamos ao modo hardcore Que se errar uma já era Aham É sério? É sério Tá, vamos lá então E com o máximo de módulos possíveis Nossa senhora Quanto tempo é? 10 minutos? É Então vamos cara Gabs, ó Precisamos que você utilize 100% do cérebro Eu tô com pena do Guinness Gabs, fios 6 fios Oi? Fios? 6 fios 6 fios Tem fio amarelo? Não Nossa Tem dois O último dígito do número de cereal é ímpar? Sim Corta o terceiro fio Perfeito Símbolos Símbolos? É, tá Vai Espelho de mão Q cursivo O E com trema O E com trema Aquele virado E um X que parece um pônei Sei lá Sei lá, ele tem uma quedinha numa das perninhas Mano Onde você viu um pônei Tá, o E com trema O espelho Espelho Quais são os símbolos mesmo? Um Q e um, sei lá, um rinoceronte, um pônei, um cabrito É um X É o Q e o cabrito É o Q e o cabrito É o Q e o U Já foi, já foi, já foi Tá, aquela das palavras agora Calda com U Tá, calda com U Calda com U É fileira da direita última O quê? O que é uma pergunta, né? Hum Hum, God, God Valeu Tá O próximo tá escrito display, no display Display, no display Que coisa maluca, né Guino? Você acredita numa coisa dessa? É a fileira da direita, achei Fileira da direita, a terceira Censo com S Censo com S Censo com S Censo com S Ai C é? C é Por que que você errou? Por que que você errou? Não era Não era Aqui, é Censo com S, né? Era Mas se é, não era Tá, espera, Gabs S você tá falando Na primeira letra ou na segunda? Na primeira? Porque o Censo é como É, só muda a primeira letra Ué Guinness, você falou errado O sétima pergunta Não Era uma pergunta ou não? Não Era um C e um E? Não, era C e espaço E Então Ah Ah Você botou só C e espaço E Não, 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 era C Era C, é literalmente C Chate clipa Clipa humilde Nossa Não, eu, eu, tem aqui Tem aqui, é só o C e só o E É, eu tô vendo aqui Tá, era só o C e só o E Que você, que era pra, que era pra apertar Sem certeza É Não, 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 não era esse que era pra apertar Era o C e E escrito completo C e espaço E Ah, o meu era literalmente C espaço E O meu É, essa é a terceira dessa fileira Ah, tá Pô, então eu fiz dois, né Eu fiz dois, eu acho que eu tô um pouco fudido nessa brincadeira minha aí Olha, eu não sei, cara, porque a aleatoriedade aqui não tem me favorecido Vamos ver aqui É isso aqui, né, Guinness Não Ahn Não, sem o carente Sem o carente Eu não sei o que é o carente, é God? É isso aí Nossa, mano Vamos lá, então Você é burro, né, cara? Eu tô muito com medo Vambora Você é burro, né, cara? Você é burro, né, cara? Você é burro Vai, vamos lá Vai Perfeito, Gabs Ó, presta bem atenção Tô precisando Qual que o Gabs tem menos chance de errar, velho? Deixa eu ver Vamos pras palavras de novo, então Já que você já tá com ela aí Tá O visor diz, calma aí Calma aí, calma aí Calma, espaço, aí, tá? Não é tudo junto Calma, espaço, aí Tá É a fileira da direita, a última Você, espaço, é Você, espaço, é Você, não é C, tá? É você, espaço, é O C Tipo, o C Não, o C é Não, não O C de você caipira É, o C de você caipira É, isso Tá, não tem Próximo A palavra é próximo A palavra é próximo Não tem Censo com dois S Censo com dois S Perfeito, Bags Vamos pro próximo Agora, visor, vamos ver Sela com S Tá escrito Sela com S O que que é Sela com S? É o que coloca no cavalo É a fileira da direita, terceira Esquerda é a palavra Certo Certo É, com S ou com C? Não é uma pergunta E é com... Mas certo só tem com C Perfeito, perfeito Vamos lá, Gabs Ó Calda C-A-U-D-A Calda com U Fileira da direita, terceira A palavra é O espaço Q com ponto de interrogação O quê? Mas é o Q completo? É O espaço Tá O espaço Q, U, E com acento circunflexo E ponto de interrogação Tá É a palavra Que é pra clicar, né? É a palavra Ok Boa, Gabs Fios agora, tá? Fios 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 Vamos lá Fios Vai, fios Vai pro primeiro É os sequenciados? São três fios Três fios Tá Opa, eu tô no errado Peraí, foi mal Deixa eu voltar ali Três fios Tem fio vermelho? Tem um Tá Tem... O último fio é branco? Não Tem mais de um fio azul? Não tem fio azul Corta o último Ai, que susto Tá Ó, o Gênios Aquele Do Ascorpiscante Beleza? Que a gente não é Beleza Isso, perfeito Fale por si só O que que você precisa? Preciso que você me fale qual piscou Mas você não precisa que eu indique que você tem uma vogal ou não, idiota? Não, não tem vogal Tá Piscou o vermelho Não, pera Tem vogal sim O número de série tem uma vogal? Não, não tem uma vogal Tá bom Não tem uma vogal Tá, não tem Tá bom Vermelho piscou Azul Azul Perfeito Vamos ver agora Amarelo piscou Vermelho Perfeito Vermelho piscou Azul 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 Perfeito Verde piscou Verde Verde mesmo? Verde mesmo Confia Ok Agora vai piscar Amarelo Vermelho Vermelho A terceira A terceira Só tem vogal O Também A quarta Só tem vogal A E a última Tem vogal A e E Não, peraí Vamos Tá, repete as vogais em ordem A primeira tem só vogal O que? A A O Tá O A E aí a última tem A, U e E A A, U, E A, U, E A, U, E, né, chat? A, U, E? É Qual que tem É mais fácil você falar qual Na primeira Dá pra fazer acesa? Acesa É Não Não dá Não dá Ajuda Ajuda É Não dá Amigo Não dá Antes Não dá Arcos Ao que? Arcos Não dá Tá, qual que é a consoante que tem na primeira? Quais são as consoantes? T Q Z R K T Q Z R K Tá É Nossa Tinha 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 Tá Tinha Porra Tá, torta Torta Tó Opa Tó Tó Tá Pode ser Vamos, Gabis Vamos Tá, Gabis Vamos tentar de novo aquela do código mórtice Tá, porque é uma questão de honra, tá? Tá, vamo lá Ó, vou te passar primeiro aqui, vamo ver Tá Peraí Duas linhas Duas linhas Só duas linhas Não tem mais nada Só duas linhas M M, ok, perfeito Três linhas Só três linhas Isso É 3.582 megahertz Não, cara Só confia, só vai Só vai, foda-se Só vai 3.582 5.582 Confia, só vai Cara, eu não falei a ordem Eu não falei a ordem Pô, aí você me fode, né? Não, calma É, é porque é muita coisa, tá? Peraí, duas linhas Ponto, ponto Ponto, ponto, linha Ó, agora foi em ordem Ponto, ponto, linha Ponto, ponto, linha? É Ponto, ponto, linha Tá, o Agora, linha, ponto Tá em ordem Linha, ponto Linha, ponto Linha, ponto Linha, ponto, dedo É N N Tem alguma coisa Mun aí? Mun Mundo, mundo 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 é o quê? 3.555, vai Vai, porra Vamos, Gabi, vamos Caralho, God Módulo agora Módulo agora Aquela do primeiro Segundo e tal Vamos, vamos, vai Primeiro azul Primeira aparição do azul Opa, tô no errado É, peraí Vamo lá Módulo, né? Primeiro do azul Módulo Primeiro do azul É o do botão? Fios, Gabi, fios, 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 fios Obrigado, você falou módulo Tudo é módulo aqui É módulo também Fios com módulo Vai Primeira do azul Aquela das aparições, Gabi Tá, achei, achei Tá, primeira do azul Ó, calma Inspira Corta-se conectado ao B B Perfeito Primeira vermelha C Tá Segunda vermelha B Terceira vermelha A Perfeito Quarta vermelha A ou C Primeira preta A, B ou C Segunda azul A ou C Perfeito Terceira azul B Quarta azul A Vamos, Gabi, escaralho Jogo de gênico Não, não, botão Botão primeiro Botão primeiro Botão azul escrito detonar Botão azul escrito detonar É só o botão É aquele do botão Simples, vai Tá Botão azul escrito detonar Não é abortar É detonar, né? Detonar, isso Tá Se o botão é branco Se o botão Se o botão é azul E no botão está escrito abortar Pressione e segura Não é abortar Pressione e segura o botão Pressione e segura o botão E vai pro sol Essa parte sou eu burro do caralho Tá, segura Meu Deus do céu, cara Segura o botão Azul Tá azul a cor Azul a cor Solta quando o marcador de tempo tiver um 4 em qualquer posição 4 em qualquer posição Vai Tenta nos milésimos Perfeito Ok, foi, Gabi Cores, cores Aquele das cores do Gene Quiz que a gente acabou de fazer Tá Ok Piscou azul Sem vogal Piscou azul sem vogal Piscou azul sem vogal Amarelo Amarelo Agora piscou verde Piscou verde Agora piscou Quanto tempo tem? Ok Agora vai piscar, peraí Tem 23 segundos Que? 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 Peraí God, joguei muito Ô, Gabis Agora vai pros módulos lá Bom, Gabis, eu tenho 15 segundos e eu queria te agradecer muito Você foi maravilhoso Obrigado Pô, ele fez 8, hein? Foi 8? Foi 8? Caralho Amassou, destruiu tudo Gabis, você foi muito melhor Tudo bem que não ter o... não ter que fazer o diagrama de vem é bom, né? Mas... Foi forte, pô Amassou Vamos combinar que ele leu errado o diagrama de vem pra nós dois, né? Esse diagrama eu vou demorar uns 3 anos pra entender, velho Preciso voltar pra ensino médio Ele pra mim é o segundo mais difícil O mais difícil é o do código morse e é, cara É a bala aqui lá, velho Mano Foi bom Eu achei divertido, eu gostei A nossa gincana foi o seguinte O Guinness, ele conseguiu fazer 10 módulos Eu fiz 17 Mentira Tá bom, tá bom, tá maravilhoso Mentira Eu acho assim, que pelo CE e CE Eu devia ter feito outra, tá ligado? Aquela não valeu Perfeito, cara Seu choro você pode botar lá na secretaria A gente vai aceitar Gabis! Eu adoro você, Gabis Eu adoro vocês E eu odeio muito ao mesmo tempo Mas, ó, posso falar a real, ô Solzones? Apresente seu recurso Foi muito mais fácil o Gabis falando Do que a gente falando um pra si, mano Tá ligado? Eu e você foi a bagunça mais generalizada Do planeta O Gabis foi um deus Tá? Eu sou um bom didático, eu acho Eu confesso que eu pensei que o Gabis ia ter mais dificuldades aí, viu? Agora, se fosse o Gabis e a Ju Eu já não sei Então, se for eu Um dia você tem que gravar Eu vou gravar esse com ela no canal Vai ser divertido de ver Eu quero muito ver esse vídeo Eu quero muito ver esse vídeo Aliás, pra quem não tá ligado aí O Gabis e a Ju fizeram um canal de gameplay dos dois Qual que é o nome? Ó, o nome tá provisório Mas ele tá como casal maravilha Gabis e Ju Mas é, enfim, é isso Só os dois fizeram um canal novo? Ah, não, é só os dois mesmo Obrigado, gente, tamo junto Não, brincadeira Abate aquela invejinha Teve mais alguém que fez um canal novo de gameplays aí Nossa, eu ia falar combater Pra espalhar o gurizismo ao longo do mundo Qual que é o nome do canal? Brincadeira, é Gnástico Ou só Guinness mesmo É Guinness, na verdade, gente Gnástico é URL Tá, vai Guinness Procura Guinness Ó, editor, coloca aqui, editor Aqui, ó Bem aqui, ó Aqui? É Tô mostrando os mamilos pra ele Perfeito Se inscreve no canal desses dois maravilhosos Bestões aí Um beijo Beijo Adorei esse jogo